Olá pessoal, leitores e seguidores do CorelNaveia, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais e você que está aqui com o sininho ativado, se você não está com o sininho ativado, ativa aí o seu sininho venha fazer parte da família CorelNaveia. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre formas, formatos combinar, soldar, aparar, interseção, simplificar, frente menos verso, verso menos frente e tudo isso agora direto aqui no nosso CorelDRAW, que eu já estou aqui com o nosso conteúdo pronto bastando só apresentar para vocês. Lembre-se das nossas redes sociais, estão todas aqui embaixo basta vocês acompanharem a gente, seguirem a gente aí no Twitter, a gente voltou de novo para o Twitter estamos com o nosso Instagram também ativo e o nosso site desde 2007, coronaveia.com para você acessar também, não esqueça de deixar aquele like para ajudar a gente Bom, esse tema pessoal, soldar, aparar, interseção, simplificar, frente menos verso verso menos frente, criar limite e combinar ainda é um mistério para muita gente que está começando, não para muitos de nós que já somos cascudos no CorelDRAW, mas a galera que está começando ainda tem um pouco de dificuldade com essa ferramenta. E as formas, formatos, combinar, soldar, aparar, interseção, simplificar e etc fazem o que? Elas facilitam a gente na hora de combinar os objetos ou de cortar esses objetos ou de dividir esses objetos, unir esses objetos e romper espaços entre eles e até mesmo perfurá-los na hora de fazer as nossas criações. Soldar e fazer interseção de objetos, por exemplo você pode criar formas irregulares, soldando e fazendo interseções de objetos é possível soldar ou fazer interseções de praticamente qualquer objeto incluindo clones, objetos em diferentes camadas e objetos simples como linhas de interseção mas, no entanto, pessoal, não se pode soldar ou fazer interseção de textos de parágrafo, linhas de dimensão ou objetos principais de clone fica a dica aí para quem não te deu essa dica ainda fica a dica para quem ainda não tem essa dica e para quem não deu também essa dica para vocês você pode soldar objetos para criar objetos únicos de contorno, de contorno único com contorno único o novo objeto usará o perímetro do objeto soldado como seu contorno e adota as propriedades de preenchimento do contorno de preenchimento e de contorno do objeto de destino ou seja, quando você pega um objeto e depois o outro com o shift segurado o de destino pega as propriedades todas as linhas e interseções desaparecem desse objeto é possível soldar objetos independentemente deles estarem ou não sobrepostos eles podem estar um em cima do outro ou não estarem um em cima do outro se você soldar os objetos que não estão sobrepostos eles formarão um grupo de soldagem que atua como um único objeto ou seja, dois objetos soldados que quando você movimenta vai movimentar os dois objetos como combinar sendo que se soldar dá o mesmo efeito em caso da separação deles estarem separados e não sobrepostos nos dois casos os objetos soldados absorvem os atributos de preenchimento de contorno deste objeto-alvo você pode soldar objetos únicos com linhas de interseção e de forma que o objeto que seja quebrado em vários subcaminhos em vários subcaminhos mas sua aparência permaneça a mesma permaneça sempre a mesma para fazer a interseção de vários objetos selecione a marca selecione os objetos ou os objetos de origem um dos dois os objetos que você quer o de destino ou o de origem mantenha pressionado o shift e clique em cada um dos objetos de destino clique em objetos formato interseção que é aqui objetos aí aqui embaixo a gente tem aqui formato e aqui a gente tem a interseção soldar, parar, simplificar e as formas também ok? fica aí a dica também para vocês ou use a barra de propriedades é que surgirá ao selecionar mais de um objeto antes de você selecionar mais de um ela não aparece essa barra não surge com um objeto apenas ok? mantenha sempre os olhos atentos aí fica a dica atentos as camadas as camadas eu até errei aqui as camadas ok? na janela de encaixe objetos que agora é só objetos o nome dessa janela de encaixe parece que eu tenho mais texto aqui para baixo ou impressão minha não, é só impressão mesmo não tem não ok? ou seja você mantém a sua camada aqui sempre ativa a camada objetos sempre ativa para você trabalhar e também para observar o que está acontecendo com os objetos que você vai fazer vamos aqui para a prática objeto A o primeiro objeto que nós temos aqui note que quando eu seleciono ele aqui em cima eu vou deselecionar selecionar novamente as propriedades deste objeto aparecem aqui em cima quando eu pego este as propriedades deste objeto que no caso é o objeto retângulo né? aparecem aqui que é para a gente poder colocar os cantos aqui chanfrado a vieira né? ou também o canto arredondado no caso do círculo aparecem os elementos para o círculo as propriedades do círculo ok? e quando você seleciona os dois com o shift aí já muda agora a coisa é diferente você tem as propriedades aqui para a gente combinar soldar aparar fazer interseção simplificar frente menos verso verso menos frente e por aí vai esse tema pessoal é um tema tão simples que não vale a pena nem fazer assim uma prática muito extensa para vocês porque lá no nosso site eu vou até passar aqui para o lado de cá o nosso navegador lá no nosso site nós temos da versão x8 que não mudou praticamente nada essas explicações que eu estou passando para vocês mas eu não tinha isso em vídeo por isso eu quis gravar também e porque surgiu uma dúvida lá embaixo nos comentários deste post aqui sobre alguns casos em que eles não obedecem o comando ou seja você pega dois objetos tenta aparar ou tenta interceder ou tenta simplificar e isso não acontece pode ser um ponto aberto um nó aberto pode ser também um objeto importado pode ser que seja um EPS não um CDR e ali as vezes você tem que converter esse objeto pode ser também um SVG que vem com atributo quando vem com atributo é um problema e aí você não consegue fazer isso na íntegra eu vou fazer só um teste aqui rápido para vocês o primeiro elemento aqui que nós temos é o combinar eles combinar objetos ele faz esta ação aqui vou dar um CTRL Z depois nós temos o segundo vou selecionar novamente os dois objetos note que aqui nas nossas camadas aqui eu tenho os dois objetos aqui e os outros dois aqui de baixo eu vou até bloquear esses outros dois nem preciso nem precisa bloquear não esse aqui de cima é que eu vou bloquear vou tirar ele daqui da nossa visão não há mais necessidade dele então eu tenho esse com esse o primeiro eu combino ele vira um único objeto combinado e depois a mesma coisa este com esse no próximo nós temos uma solda ele vira um objeto único ele vira um objeto único note que soldado um objeto no outro depois o próximo que nós temos é o aparar aparar eu vou aparar o objeto de cima o objeto que eu peguei primeiro com o segundo objeto note que eu ainda tenho aqui os quadrados e agora eu vou fazer o contrário vou aparar esse com esse vou aparar e aí eu vou aparar o lado contrário agora aqui vou aparar o lado contrário sempre quando você for aparar é um objeto primeiro com o segundo objeto que você quer aparar este apara este a bola apara o quadrado entendeu e quando você seleciona o contrário o quadrado apara a bola o próximo elemento que nós temos aqui é a interseção interseção ele cria uma interseção ele vai criar uma interseção aqui essa interseção vai ter esta forma se eu selecionar este primeiro ok e se eu selecionar este primeiro deixa eu ver se não ficou nada ali não se eu selecionar este primeiro e depois o outro e pedir uma interseção ele vai fazer a interseção da mesma forma ok mesma forma mesmo objeto então a interseção é o que há entre um objeto e outro se eu colocar linha neles aqui você vai perceber melhor vou pedir interseção e vou pedir uma linha também na interseção e vou puxar lá para cima está aqui a interseção que eu tenho se eu fizer o contrário a interseção é igual mas a cor que vai predominar é a cor do outro objeto aqui interseção vai ser este objeto agora que vai assumir as propriedades ok é isso que a gente falou lá na frente sobre as propriedades ele mantém a mesma forma na interseção mas ele adquire as propriedades do primeiro que você selecionou o próximo objeto que nós temos aqui é o simplificar o que é o simplificar? olha lá ele vai simplificar ele vai dar um corte a mesma coisa que o aparagem a mesma coisa ao contrário vamos mostrar aqui de novo selecionando primeiro aquele a gente vai aqui em simplificar também ele vai simplificar novamente é a mesma coisa que aparar mesma coisa que aparar ele simplifica o objeto que está em cima deixa eu passar esse para cima agora e usar o simplificar aqui também ok ele vai simplificar fazendo isso aqui deixa eu dar ctrl z ctrl z e desagrupar aqui ele cortou o objeto de baixo ok deixa eu voltar bem simples o próximo que nós temos aqui é o frente menos verso frente menos verso esse está na frente menos o verso agora este estando na frente já é diferente frente menos verso ele vai tirar este objeto aqui ok agora este com este e o próximo objeto verso menos frente verso menos frente já acontece ao contrário deixa eu puxar esse para cá e agora fazer de novo verso menos frente é bem simples é uma ferramenta útil que você pode usar o tempo todo a gente usa muito é uma das ferramentas que a gente mais usa para fazer as nossas criações aqui o último é o é o objeto limite ele cria um limite em volta preste atenção aqui nas nossas camadas aqui que eu tenho o limite para ser criado é um limite ao entorno ele cria um limite e que é uma linha ao entorno que você pode usar quando você quer mais de um objeto vamos supor aqui quero mais este aqui também quero que crie um limite entre os três objetos aqui este 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 e este e eu quero um limite ele vai criar esta forma aqui que nós estamos vendo a forma do limite de todos os objetos hoje eu respondi uma pergunta lá no canal que era sobre aquela macro que a gente liberou para perímetro e a pessoa me perguntou se ela mede o perímetro de um mapa também eu respondi lá e vou responder também aqui no vídeo que sim ela mede o perímetro do mapa porque é irregular mas ele não pode estar dividido em estados os objetos tem que estar tem que ter um objeto do tamanho do mapa total vamos supor que seja o Brasil para que ele consiga medir todo o perímetro do Brasil ou também medir a parte interna do desenho também eu deixei a resposta para você lá não estou lembrando aqui o nome mas a resposta ficou lá acho que ficou bem claro isso aqui não tem muita dificuldade nisso mais dúvidas vocês podem tirar aqui no nosso site aqui então tem uma explicação mais fácil que eu deixei um pin aqui lá no Pinterest que é bem simples mesmo combinar soldar aparar interseção simplificar frente menos verso verso menos frente criar limite e duas dicas uma é usar sempre o gerenciador de objetos e outra pessoal é usar aqui as formas a gente tem aqui também a janela de encaixe forma que também faz a mesma coisa aparagem interseção simplificar frente menos verso verso menos frente e criar limite também caso você queira usar a janela de encaixe eu prefiro utilizar a janela de encaixe de objetos e prestar atenção no que eu estou fazendo com esses objetos quais objetos que eu estou selecionando aqui por exemplo agora eu peguei o limite e o coisa se eu quiser combinar eles aqui olha o objeto que vai dar vai dar este objeto aqui e se eu tentar preencher ele vai preencher este lado aqui ok então eu não peguei o objeto que eu queria porque eu não estava olhando para as camadas aqui às vezes acontece isso de você tentar aparar e tem mais um objeto na camada também uma dúvida que está aqui no nosso site agora foi hoje mesmo foi colocada essa dúvida aqui pelo sbsal aqui ele colocou aqui uma dúvida minha não achei em nenhum lugar há um momento em que eu tento aparar e ele faz a ferramenta forma consigo ver os objetos criados mas não corta o pedaço às vezes não corta o pedaço acontece isso lá às vezes não corta o pedaço que ele está querendo me dizer que às vezes não corta o pedaço não apara o pedaço às vezes é por isso porque você está com camadas selecionando objetos errados ou às vezes é o svg como eu falei ou às vezes é o eps também que você trouxe de outro lugar deixa eu dar um ctrl z aqui e soltar esse objeto aqui que era o objeto limite que agora ele não está mais aqui ok pessoal vou salvar aqui meu documento para preparar a nossa capinha do vídeo que vai ser essa capa aqui eu espero que vocês gostem dessas dicas utilizem aí essas dicas serve também para bitmaps se vocês importarem um bitmap deixa eu pegar um bitmap qualquer aqui deixa eu importar uma imagem aqui deixa eu pegar essa imagem aqui da nossa camisinha de carnaval aqui a gente estava no carnaval esse ano e é uma coisa que a gente não pode esquecer jamais é de usar o proteção essas coisas aqui por exemplo se eu quiser aparar com um vetor vou colocar um vetor por cima eu também posso aparar um bitmap por exemplo deixa eu pegar aqui o aparagem eu posso também aparar um bitmap esse bitmap ele vai ter também os contornos que eu posso controlar suponhamos que eu queira colocar uma curva aqui neste objeto para fazer o desenho aqui alguma coisa então é legal também às vezes você usar a aparagem também em bitmap inclusive se você quer fazer a aparagem interna deixa eu fazer aqui ao contrário se eu pegar uma elipse agora por exemplo vou pegar uma elipse vou colocar aqui no meio da imagem se eu quiser aparar o centro dessa camisinha aqui por exemplo eu posso fazer isso também com um objeto aparagem e eu vou tirar o objeto daqui agora e este objeto aqui que é um bitmap veja que está aqui um bitmap ele passa a ter uma transparência aqui porque ele foi aparado quando eu pego a ferramenta forma eu tenho acesso a ele ele ainda tem as propriedades ainda tem as partes do objeto e se eu quebrar ele é claro se eu tirar esses objetos aqui de dentro com a ferramenta forma se eu tirar estes nós aqui de dentro o que vai acontecer é que a imagem vai estar igual no mesmo formato que estava anteriormente então serve também para bitmap eu espero que vocês gostem o vídeo já está ficando muito longo e a galera não gosta de vídeo longo aqui no youtube então muito obrigado a todos pela participação não esqueça deixa aquele like joinha e participem do canal compartilha pessoal e deixa aquele comentário se você tiver alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários também para que a gente possa sanar mais essas dúvidas de vocês até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 O que é isso?